Ele era um jogador de futebol que virou o ator. Já foi o jovem príncipe Philip, foi o Doctor Who, foi o T-5000, foi o vilão de Morbius e agora é o príncipe Daemon Targaryen lá em House of the Dragon. Nesse vídeo, você vai conferir 10 curiosidades sobre o ator Matt Smith e ver que Morbius foi apenas um ponto fora da curva na sua grande carreira. Então, ó, vamos nessa? Você é rei há 10 anos e não me pediu uma vez sequer pra ser a sua mão. E por que eu faria isso? Porque eu sou seu irmão. Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, Matthew Robert Smith nasceu dia 28 de outubro de 1982, tendo atualmente 39 anos de idade. Ele é de Northampton, no Reino Unido, e tem 1 metro e 82 de altura. Ele, até pouco tempo, estava namorando com a atriz Lily James e, ao que parece, atualmente está namorando com a Caroline Brady, uma banqueira de investimentos. Uma coisa que poucas pessoas sabem sobre ele é que, antes de ser esse mega ator de sucesso, Matt Smith era jogador de futebol. Ele é muito fascinado pelo esporte, passou por todas as categorias de base, chegou a jogar na base do Nottingham Forest e também do Leicester City e estava indo pro profissional, porém acabou se machucando, tendo uma lesão severa nas costas e acabou tendo que desistir desse seu sonho. Ele ainda é muito fã de futebol e torce para o time Blackburn Rovers, um time clássico lá do futebol inglês. Após passar por essa experiência de quase ser jogador de futebol, mas que, infelizmente, não deu certo, Matt Smith, muito por conta do seu professor de teatro da escola, acabou seguindo a carreira de ator. Ele fez uma peça, gostou tanto, tanto, tanto e resolveu seguir essa carreira. Ele, inclusive, acabou estudando drama e escrita criativa em uma universidade lá no Reino Unido. Desse momento em diante, ele foi fazendo alguns trabalhos no Reino Unido, algumas peças, foi se destacando e, em 2010, fez o seu primeiro filme sendo o protagonista, sendo o ator principal, que foi o filme Womb. Desde então, a sua carreira só foi crescendo, só foi ascendendo e ele foi se tornando quem ele é atualmente. Ainda em 2010, desse ano em diante, durante três anos, ele foi o icônico Doctor Who na série britânica lá da BBC. Ele fez a sua estreia com 26 anos, sendo até hoje o ator mais jovem a interpretar o personagem. Com esse papel, ele passou a ser muito famoso e também muito aclamado pelo seu trabalho. O curioso é que, nesse mesmo período, ele fez teste para uma outra série da BBC, que era Sherlock, o Sherlock lá do Benedict Cumberbatch. Matt tinha feito o teste para ser o Watson, porém, os produtores acharam ele muito parecido lá com Benedict Cumberbatch, tanto na sua aparência quanto na sua personalidade e jeito. E, por conta disso, ele acabou perdendo o papel que ficou lá com Marty Freeman. Após ser o Doctor Who, a sua carreira como ator foi crescendo cada vez mais. Ele fez Exterminador do Futuro, Gênesis, sendo o T-5000, fez Orgulho e Preconceito, Christopher and His Kind, as disciplinas de Charles, o que ficou para trás e, principalmente, a série da Netflix The Crown, aonde interpretou o jovem Príncipe Philip. Por conta desse papel, Matt Smith foi indicado em 2018, pela primeira vez na sua carreira, ao M de melhor ator em série dramática. Porém, acabou perdendo o prêmio lá pelo Peter Dinklage, que foi o Tyrion Lannister lá em Game of Thrones. Na sua opinião, Matt Smith merece ser indicado ao M de melhor ator também em série dramática por ser o Daemon Targaryen aqui em House of the Dragon? O que você acha? Comenta aqui nos comentários. Após seu Príncipe Philip in the Crown, ele fez alguns outros trabalhos, como, por exemplo, Segredos Oficiais, The Forgiving, teve um papel cortado lá em Ascensão Skywalker, o pior filme de Star Wars, fez Noite Passada, em Sorro, e, mais recentemente, ele fez Morbius, que... Todo mundo sabe que Morbius é um filme ruim, que não deu certo. O próprio Matt Smith comentou em entrevistas que ficou bem confuso ao ler o roteiro, porque o roteiro tinha poucas informações sobre o passado e futuro do personagem, só que, mais recentemente, ele defendeu o filme na Comic Con, dizendo que ele não estava salvando vida e que é um filme. Infelizmente, não deu certo, mas é apenas um filme. E eu concordo, Morbius é ruim, mas não é a pior coisa do mundo. Antes de falarmos sobre o Matt Smith em House of the Dragon, vamos falar um pouquinho sobre o Matt Smith, sobre a pessoa Matt Smith. Bom, ele é uma pessoa extremamente desastrada. Tem até uma história bem engraçada, que um dia ele foi em uma cafeteria, derramou café sem querer em uma mulher, se desculpou, comprou pra ela outro café e derramou esse outro café nessa mesma mulher. Além disso, durante a época de Doctor Who, a produção da série fazia apostas para adivinhar quando o Matt Smith acabaria quebrando alguma coisa sem querer. Cara, coitado. Bom, comentando sobre ele agora em House of the Dragon, ele contou que estava em dúvidas se iria aceitar fazer a série, se iria ser o Damon, porém, quando ele descobriu que o Damon seria irmão do personagem lá do Pé de Constantine, que faz o Viserys, ele na hora aceitou participar. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo como esse aqui, sobre o Pé de Constantine, o Rei Viserys, é só comentar aqui nos comentários. Ele contou que um grande fã do Pé de sempre quis trabalhar com ele e realizou esse sonho aqui em House of the Dragon. Ele ainda contou que adora ser o Damon, que adora a rivalidade entre ele e o seu irmão, que tem amor e ódio no meio disso, e que gosta da imprevisibilidade lá do Damon, porque você nunca sabe o que ele está pensando e que isso é muito legal de ser trabalhado. Só que mesmo gostando de fazer o Damon, gostando da série, do elenco e do seu trabalho nela, tem duas coisinhas que ele não gostou enquanto fazer House of the Dragon. A primeira coisa foi as cenas de sexo. Ele não gostou quando tinha que ficar nu para fazer uma cena, que ficava muito desconfortável, não gostou de fazer aquela cena de sexo, locamissário no primeiro episódio, nem de fazer as outras, que veremos mais para frente na série. Ainda sobre essa cena no primeiro episódio, que por motivos óbvios eu não vou colocar nem foto aqui para vocês, ele não gostou de fazer e não gostou de como ela foi feita, porque não gostou de ver o Damon broxando, achou que tudo isso poderia ser melhor trabalhado, trabalhado de um outro jeito, mas como é assim que os produtores quiseram, ele foi lá e fez. Também tem outra coisinha que ele não gostou em fazer a série, que foi ter que usar perucas. Ele contou que a pior parte de ser o Damon foi passar duas horas por dia antes de começar as gravações, colocando a peruca grande, loira e platinada para poder gravar a série, e que se pudesse pintar o seu cabelo normal de loiro platinado e ir gravar a série seria a melhor coisa do mundo e ele faria sem pensar duas vezes. Só que mesmo assim, ele comentou que se ele fizesse isso, se ele não usasse peruca, muito provavelmente o Damon seria diferente, pois o seu cabelo longo, loiro e platinado faz parte da característica lá do personagem. Ele também comentou em entrevistas que não chegou a ler o livro Fogo e Sangue, que a série está adaptando aqui para House of the Dragon por completo, porque o livro era muito grande. Muito provavelmente, ele leu só a parte do Damon, do seu nascimento até a sua morte. E sendo sincero, eu não vejo problema nisso. Ele leu o que era importante para fazer a série, para poder criar o seu personagem, e como vimos, está dando muito certo, pois o seu trabalho nela está sendo espetacular. Se vocês quiserem um vídeo como esse aqui sobre o Pé de Constantino, ou Constantine, que faz o Viserys, comenta aqui nos comentários que eu trago aqui para vocês. Eu já anunciei que farei um vídeo como esse sobre a Emma Darcy, atriz que vai ser a Rainina mais jovem, e se você quiser um vídeo como esse aqui sobre outro ator ou outra atriz do elenco de House of the Dragon, é só comentar aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixe um like e um joinha para ajudar a gente. E se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem vídeo sobre House of the Dragon toda semana aqui no canal, e vai ser um prazer ter você aqui comigo. Beleza? Nós foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.